Bom, então agora nós vamos começar aqui a falar sobre a CoinMarketCap Ok, é essa aqui E também nós vamos falar sobre esse site aqui, CoinGecko CoinGecko e também o site da CoinMarketCap Ok, então vamos entender o que é a CoinMarketCap e a CoinGecko Então aqui é o site de monitoramento de preço de criptomoedas de maior referência do mundo No espaço de rápido crescimento das criptomoedas Ok, então o que eu falo aqui nesse momento? Monitoramento de preços de criptoativos Ok, então tanto o CoinMarketCap quanto o CoinGecko Eles são sites que mostram monitoramento de preço de criptoativos Ou seja, se está alto, se está baixo Faz a análise, monitora para ver se está bom ou ruim Monitora para ver se está o crescimento das criptomoedas Então, é basicamente isso É o site de monitoramento de preços de criptos de maior referência do mundo No espaço de rápido crescimento de criptomoedas Ok Então, aqui já está entendido Então nós já sabemos o que faz a CoinMarketCap Que monitora todas as criptomoedas E vê o crescimento dessas moedas E também CoinGecko Ok Então vamos para o seguinte Essa daqui é a que eu mais uso CoinMarketCap é a que eu mais faço uso Ok Essa daqui eu não faço tanto uso assim Mas eu abri na mesma para a gente fazer algumas comparações A gente consegue ver aqui Que em Changes Ou traduzido aqui está Cambios A gente consegue ver Que aqui está 565 Exchanges Ou seja, 565 corretoras Que a gente tem aqui Então Essas 565 corretoras 560 corretoras É como se fosse a Binance É como se fosse a Binance É corretoras normais A Binance A Gate Entre outras E a gente vê que aqui tem 560 E a CoinMarketCap Tem 461 Então tem uma diferença entre uma e outra Aqui na CoinMarketCap tem menos corretora do que Na CoinGecko Ok Mas hoje o foco é mais falar sobre cripto Sobre a Exchange Eu já falei num vídeo anterior a esse Que eu vou Que eu vou lançar aqui Anterior a esse que eu vou lançar Então hoje a gente vai falar de criptos Aqui também temos uma diferença também Aqui na CoinMarketCap Nós temos aqui 17.684 criptomoedas Aqui na CoinGecko Nós temos aqui 12.702 e 704 moedas Então tem diferenças entre uma e outra Algumas tem Uma digamos assim Um complemento da outra Por mais que eu não use tanto a CoinGecko Ok Então eu já falei um total de criptomoedas De todas essas criptomoedas 17.000 Pode-se dizer que Dessas 17.000 Pode-se dizer que Que tem em torno de 50 60 boas criptomoedas No mercado Então você pode perguntar assim Ah, se tem 17.000 São todas boas Não Não quer dizer que tem 17.000 Que são todas boas Entendeu? São poucas boas Então agora eu vou explicar aqui Um pouco mais Então eu vou tirar o zoom aqui Tirar o foco no número Da quantidade E na marca Então vamos entender um pouco mais Sobre o site Então aqui Já expliquei sobre a Exchange No outro vídeo Agora é criptomoedas Certo? E já expliquei também O que esse site faz Que é o principal E o outro Também, né? Esse aqui é o CoinMarketCap E o outro é o CoinGecko Ok Então aqui é a página Principal do CoinMarketCap Ok? Quando a gente desce aqui Na página principal A gente vai descendo Certo? E a gente já consegue ver aqui Deixa eu aumentar aqui o zoom Aqui A gente descendo Já consegue ver aqui As principais moedas Em primeiro lugar Vem a BuildCoins Ok? Em primeiro lugar Vem a BuildCoins Número 1 Em segundo lugar Eterio Depois em terceiro Corda Porque está traduzido na corda O SDT Quarto BNB E daí sucessivamente Geralmente as 30 primeiras São as melhores Né? É claro que tem que fazer Toda uma análise Né? Sobre cada um Então eu vou explicar aqui Sobre esse site Né? Então onde está aqui? Nome Corresponde a BuildCoins Certo? Nomes BuildCoins BTC É a sigla BuildCoins Entendeu? É a sigla do BuildCoins É o resumo do BuildCoins Ok? Nome Depois vem aqui Preço Certo? Cada BuildCoins Ele está custando Deixa eu atualizar aqui A página aqui É Cada BuildCoins Ele está custando Então como a gente consegue ver aqui Aqui no preço Cada BuildCoins Cada moedinha Está custando 38 mil dólares Ok? Cada moedinha do Bitcoin Está custando 38 mil dólares Ok? Onde tem aqui 24 24 horas Corresponde que teve um crescimento De 1.3 Certo? 1.31 Em 24 horas 1% 1.31 Em 24 horas Aqui em dias 7 dias 7D É Em 7 dias Teve um crescimento De 9% Ok? 9.14 Valores do mercado Certo? Você vê que aqui O BuildCoins É porque está traduzido para o português Né? Mas o BuildCoins Ele tem Aqui ele tem 735 bilhões Certo? Em segundo lugar O Ethereum Tem 326 bilhões Certo? E aqui a gente consegue ver Aqui em volume Aqui é o valor do mercado O valor do mercado É 736 bilhões É o que tem dentro Certo? 736 bilhões É o que tem dentro do BuildCoins Entendeu? Tem todo esse valor dentro dele É a principal moeda do mercado É que tem mais dinheiro dentro dela Entendeu? Vamos imaginar que o BuildCoins é um banco Então é o banco que tem maior número de moeda Maior dinheiro dentro dele Maior capital Maior É... Maior valor financeiro nele, né? Volume em 24 horas Em 24 horas O Bitcoin Teve um volume de 23.42 bilhões Né? No meio de 736 bilhões 23 bilhões é praticamente nada, né? Esse volume em 24 horas Significa o que? Pessoas que entraram Saíram Compraram Venderam Então isso que significa Dentro de 24 horas Uma movimentação do BuildCoins Ok? Em 24 horas Bom, agora Vamos aqui para o lado aqui Vamos aqui para o lado aqui Ok Fornecimento circulante Ou seja, o BuildCoins Certo? Cada um BuildCoins Tem... Que custa esse valor aqui Certo? 38 mil dólares Cada um BuildCoins Cada um BuildCoins aqui Custa 300 e... É... 38 mil dólares Cada um BuildCoins Ok? Então Fornecimento circulante Tem essa quantidade toda aqui De BuildCoins Entendeu? Que são 18 bilhões De BuildCoins Circulando No mercado É o total que tem Dessas moedas São essa quantidade aqui Ok? De fornecimento E cada um custa 38 mil dólares Cada um custa esse valor aqui De 38 mil dólares Cada moedinha Custa esse valor aqui Então eu já falei do preço Já falei em 24 horas Que subiu 1% Em 7 dias Desceu 9% Valor do mercado 700 bilhões Volume 24 horas 23 bilhões De um dia para o outro 23 bilhões Que rodou dentro De uma só moeda Que é a BuildCoins Fornecimento Circulante É o total de moedas Que tem do BuildCoins Ok? E aqui é um gráfico Dos últimos 7 dias Ok? Tem descido Nos últimos 7 dias Conforme diz aqui Conforme diz aqui O gráfico É similar Ao número aqui Então É... Então aqui nós já sabemos Já O que que é a CoinMarketApp Nós já sabemos O número de moedas Que tem no mercado Certo? Nós já sabemos Aqui o que que significa Tudo isso daqui Certo? Essa linha toda aqui Tudo que se aplica Ao Bitcoin Vai se aplicando A Ethereum A BNB A Cardano A Solana A Terra Enfim Todas essas É a mesma coisa Que do Bitcoin O preço 24 horas É tudo a mesma coisa É claro que Cada um na sua moeda Por exemplo A Ethereum Custa 2 mil dólares Cada Ethereum Aqui a Ethereum Subiu em 24 horas 2.99% Enfim E em 7 dias Desceu 7.8% Enfim É a mesma coisa Tudo que eu falei Aqui do Bitcoin Se aplica Para as outras É claro que Com os números Correspondentes Das outras Aqui nessa linha Só a linha da Ethereum Essa linha É a linha do Bitcoin Essa linha É a linha USDT Essa linha É BNB Certo? Bom Então está explicado Aqui a quantidade De moedas O que esse site Faz Em primeiro momento É isso O que ele faz Ele indica As moedas Se desceu Ou subiu Essas características Todas As principais Moedas Por norma São as que Tem maior Merch Cap Valor do mercado São as principais As melhores Tem muita gente Que acredita Na Ethereum Na Buildcoins Na BNB Que tem muito Dinheiro investido Então é porque As pessoas Estudaram Analisaram Acreditam Que é boa moeda Que são boas moedas A Cardano As 30 primeiro Por norma São boas Solano Uma observação Muito importante Aqui É que Esse aqui O SDT O que ele significa Ele é como se fosse A moeda do dólar Vamos supor Que você decidiu Comprar uma criptomoeda E você não quer Ficar toda hora Transferindo Para o seu dinheiro Você ganhou dinheiro Na criptomoeda Mas você quer ficar Fazendo movimentações Financeiras Com a sua moeda Então O que você quer fazer Você quer deixar o dinheiro Lá Então você faz o que Deixa em o SDT Que é a mesma moeda Do dólar Não tem Você vê aqui Esse número aqui É para ignorar Esses números aqui Isso aqui tudo Esse daqui Esse negócio aqui É como se fosse zero Eles põem esses números aqui Mas é como se fosse zero Ele nem sobe Nem desce É uma moeda fixa As pessoas costumam tirar Fez o lucro Em qualquer moeda Em qualquer moeda que for Bota na USDT Depois quando está O mercado em baixo De novo Compram novamente Compram em baixo E vendem alta Compram em baixo E vendem alta É o que fazem Por norma É o ciclo Então eles põem Nessa moeda aqui Que é o USDT Essa daqui também É moeda fixa Essas moedas aqui Não são iguais A Buildcoins Ethereum BNB E as outras em diante Essas daqui E essa aqui E essa E mais algumas outras Aqui em baixo Que estão Deixa eu ver se eu acho Mais alguma aqui Essa daqui Também não é Essas moedas São valores neutros São valores para deixar O dinheiro quieto Ou para fazer conversão De valores Certo? Então aqui eu já expliquei Sobre as moedas Os valores de moedas paradas As principais Melhores moedas Acho que tem maior Mergecap Maior dinheiro Dentro delas Expliquei como é Que funciona A linha Certo? Você vai falar Olha como é Que eu vou saber Como é Que é cada moeda Saber um pouco mais Vamos clicar aqui Na Buildcoins Aqui para eu te dar um exemplo Como saber um pouco mais Sobre a criptomoeda Ok? Então aqui eu cliquei Na Buildcoins Certo? Na moeda BTC Então O valor dela Cada moeda custa 38 mil dólares Claro que você não precisa Comprar uma toda Quando for comprar no início Comprar uma fração Com uma fração Você consegue Pagar 10 dólares 5 dólares 20 30 Você consegue Com pouco Pegar uma fração De uma moeda Não precisa ser Uma moeda toda Caso você queira Comprar BTC E das outras também Não precisa ser Uma moeda completa Que seja muito caro Pode ser um ano mais barato Então BTC Certo? Aqui Cada moeda Está custando Esse valor aqui De 338 mil Aliás Conforme estava No outro lado da linha Aqui o crescimento 1.3 em 24 horas Como diz também Na outra Descendo um pouco mais A gente consegue ver aqui O gráfico Da moeda Certo? O gráfico Olha só Que é da que teve Imagina que a pessoa Comprou aqui embaixo Olha só Comprou aqui Aqui diz Você vê que Quando eu mexo O mouse Eu parei aqui O mouse aqui Diz a data Que foi 2 21 Do 2 De 2022 E diz o valor Que estava Estava 37 mil Quem comprou aqui Baixinho Imagina Aí vendeu aqui 39 mil Entendeu? Olha No dia 21 Do 2 De 2022 Às 5 horas da tarde Entendeu? Deixa eu ver Que horas foi aqui Aqui foi Foi 1 hora da tarde De 1 hora da tarde Para as 5 Olha como é que ela cresceu Entendeu? Então Aqui diz o horário A data O volume E o valor Quanto cresceu Quanto diminuiu Então isso aqui É o gráfico Aqui Em 1 hora Em 1 dia Desculpa Aqui Deixa eu reduzir Um pouco o zoom Aqui 1 dia 1D É 1 dia 7D 7 dias Certo? Em 7 dias tem caído Olha aqui 7 dias tem caído 1 milhão 1 milhão É porque tem o Google Tradutor 1 milhão é um mês Quer dizer um mês aqui 3M 3 meses Olha só como é que o Bitcoin Tem caído Quem comprar Quem comprar ela no baixo Agora que está baixinho Quando ela voltar a crescer Essa moeda estava custando Se eu não me engano É quase Acho que 60 mil dólares Que eu vejo em Libra Em Euro E em Reais Então dá uma confundida Mas isso aqui Se eu não me engano Estava a 60 mil reais 60 mil dólares Chegou a 62 Se eu não me engano Então 3 meses Tá aqui eu vou descobrir agora Se foi 60 mil ou não Então 3 meses aqui Vem em queda 1 ano Olha aqui Vamos descobrir agora Aqui 66 mil dólares Pousei aqui no pico Essa moeda teve 66 mil dólares Olha só No dia 8 do 11 De 2021 Meio dia Entendeu? Olha aqui E hoje está Está 38 mil Então é um valor bem mais baixo Do que já teve antes Não quer dizer que vai voltar A ficar esse valor Mas tudo indica Que possivelmente Vai subir de novo Uma hora deve subir Agora está na hora baixa Então aqui é um ano Aqui se eu não me engano É porque está traduzido Mas se eu não me engano É cinco anos E aqui é todo Geralmente em inglês é alt É todo o tempo Olha aqui Quem comprou aqui Quem comprou aqui Em 4 do 4 de 2014 Olha só Olha o lucro que teve Olha o lucro Olha aqui Onde a caneta está aqui É como quem comprou Lá naquele dia Olha o tanto que subiu Olha o tanto que subiu Mesmo tendo essa queda toda Que está aqui hoje Olha só quanto dinheiro A pessoa fez Comprou baixo Comprou aqui Certo? Comprou aqui E veio subindo E subiu isso tudo aqui Bom, então aqui é o gráfico Dos dias Mês, ano O valor de uma Bitcoin Coins 38 mil dólares O que que acontece Bom, aqui os comentários A análise Aqui Também é muito importante Essa parte aqui O que eu estou aconselhando hoje O que eu estou ensinando hoje A respeito da Coin Merck de Cap E da Coin Gecko Que são iguais Uma é igual A outra não vou ficar explicando Tudo dessa daqui Porque é mesmo Deixa eu tirar o zoom Porque segue o mesmo padrão Para a outra Aqui, olha Um Ethereum Aliás, Bitcoin Ethereum Preço Dia A hora É a mesma coisinha Uma coisa ou outra É diferente Está vendo? Mas o site é igual A única coisa que tem mais Uma tem mais Exchange Que a outra E a outra tem mais moeda Uma completa a outra Mas é basicamente A mesma coisa Dessa daqui Ok? É a mesma coisa Dessa daqui Ok? É Então o que a gente Aprendeu aqui Aprendeu O que é Conimetric Cap Certo? Aprendeu Quantas Criptomoedas tem Aprendemos também Essa linha aqui Antes de ir para a linha Eu vou mostrar aqui Uma coisa importante Aqui Você vem falar comigo Como é que eu posso saber Um pouco mais Aqui Para ver qual moeda Eu compro É A gente tem que examinar O seguinte Para saber qual moeda Fazer uma visão geral Aqui no caso Está na Bitcoin Mas a moeda Que você gostar Que você preferir Ver a visão geral Ver o mercado A data histórica Certo? A data que Por nome Que foi criado A maior pico A maior descida Dela Ver aqui Os desenvolvedores Dela Os detentores Quem criou Informações do projeto Ver informações do projeto Características Da criptomoeda Ver as características Deixa eu tirar aqui Um pouco o zoom Para a gente Ver o restante Aqui Ver as características Da moeda Notícias Redes sociais Da moeda Twitter Enfim Todas as redes Que a moeda tem É Facebook Enfim Tudo A classificação Ver se é alto É baixo Uma análise Da moeda Certo? Análise Analisar a moeda Para ver se é boa Ou se é ruim É Análise Estimativa De preço Então Toda essa linha Aqui Quando você For comprar A moeda Você tem que fazer Essas análises Toda aqui Para não perder Dinheiro Né Então É Deixa eu voltar Aqui ao início Então já está aqui Explicado Com a Numeric De Cap A Criptos End Foi no outro Vídeo Certo? Aqui End Foi no outro Foi explicado Sobre a quantidade De Criptos O que é Esse site A forma De entendimento Aqui De cada moeda Que tem aqui Certo? E clicando Na moeda O que você tem Que pesquisar Para você Ver Qual é Qual é Melhor E pior Entendeu? Vai analisando Acho que Se for melhor E você achar Bom e Bem investir Você investe Entendeu? Porque o segredo O segredo Que eu entendo Digamos O que eu entendo Vou dar um exemplo Aqui Pintando aqui Para que possa entender Aqui É Deixa eu botar aqui Na cor preta Um exemplo Azul Certo? Aqui É normal Como vai subindo E descendo Certo? É o gráfico normal Se você for comprar Aqui E vender Aqui Qualquer criptomoeda Né? Você comprar Vender Comprar baixo E vender alto Você pode ganhar 45% Entendeu? Ou muito mais Do que isso Muito mais Do que 45% Entendeu? Então aqui É um exemplo Comprar baixo E vender alto O certo É comprar baixo E vender alto Deixa eu botar aqui O desenho E vender alto Para fazer o dinheiro Entendeu? E fazer isso Diversas vezes Comprar alto E vender baixo Comprar alto E vender baixo Entendeu? Então esse Que é o Que é o que eu vejo E é claro Que é fazer a análise Da moeda Conforme Está aqui Entendeu? No próximo vídeo Eu vou explicar Que não é bom Comprar nessa aqui Poo coin Poo coin Não vale a pena Comprar nessa corretora Depois eu explico Os detalhes No próximo vídeo Então é isso Tá bom? Aqui está explicado Aqui Se você puder Você se inscreve No meu canal Certo? Dinheiro na internet Certo? Eu tenho lançado Bastante vídeo Com qualidade Legenda inglês Português Tá bom? Esses vídeos Foram os últimos Que eu lancei Recentemente O canal ainda está crescendo Com 14 inscritos Escreve Ativa o sininho Dá like Esse aqui é o meu outro canal Do dia a dia Também se inscreve Dá uma olhada nos vídeos Curte Compartilha Comenta Esse aqui Falando sobre a palavra de Deus Não sei um ontem Tenho 14 visualizações Tenho 8 inscritos Então se inscreve Dá like Tá bom? Então Fica essas dicas Do dia de hoje Obrigado a todos Que Deus abençoe Obrigado a todos